O que é o Vasco da Gama? O que é o Vasco da Gama? O que é o Vasco da Gama? O Vasco da Gama? Vai cruzar em Grêmio Náutico União em primeiro Em segundo cruza o Flamengo Em terceiro o Vasco da Gama Agora cruza com o Álvaro de Cabral Vai cruzar em Grêmio Náutico União em primeiro lugar Vai cruzar em Grêmio Náutico União em primeiro lugar Vai cruzar em Grêmio Náutico União em primeiro lugar